A análise visual, aquele sintoma bonito na folha que a gente bate o olho, que nem esse aqui que eu estou mostrando para você. E aí como agrônomo a gente quer logo identificar o que é aquilo, se é uma deficiência nutricional ou se é uma doença, se é uma praga. Mas aqui nesse vídeo vamos falar de deficiência nutricional e quando que você não vai cair no erro de cravar que é uma deficiência, mas pode não ser, por diversos motivos. Tá bom? Então, para você não errar mais, tem aqui dicas especiais sobre identificação de sintoma visual de deficiência nutricional. Fica comigo nesse vídeo. Bom, é isso aí. Estou mais uma vez aqui gravando para você no meu estúdio totalmente improvisado aqui no quarto de hotel, porque viajando é como que a gente consegue fazer, certo? Mas não posso te deixar de trazer uma informação de qualidade essa semana para você que acompanha o Agro de Respeito, não é mesmo? E semana passada tive o prazer, você que acompanha lá no Instagram viu, de acompanhar um colega que é um especialista global da cultura do milho, lá no Nordeste, visitando produtores, universidades e tudo mais. E é muito bom estar no campo, a gente visitou lavouras de milho em diferentes estágios de desenvolvimento, desde estágios iniciais, ali em torno do V5, V6, do vegetativo e até estágios reprodutivos, já estágio penduando, milho penduando. Então, isso é muito bacana para que a gente consiga identificar algumas coisas e teve algumas situações que não foi a primeira vez, mas que sempre aparece ali alguma planta que expressa algum sintoma, alguma clorose. O que é clorose? A clorose é mais amarelada ou com nervuras amareladas, alguma coisa do tipo. E o meu colega ali comentou um negócio que é muito legal, que parte dos fundamentos da identificação do sintoma visual que eu quero compartilhar com você aqui. Então, primeiro, essa foto que eu coloquei para você, que eu tirei lá no dia, em um dos dias que estava visitando a lavoura, é uma lavoura que tinha muitas plantas que estavam com esse sintoma, que é um sintoma de deficiência nutricional, possivelmente. E por que eu estou falando possivelmente? Assim como um outro colega também me chamou para ver, uma outra planta, acabei não tirando a foto, mas ele falou, olha, tem uma planta aqui que eu quero te mostrar. Daí andamos na lavoura, fomos lá, encontramos a planta. Era uma planta que estava com as folhas novas, que estavam nascendo ali, meio encarquilhadas, parecia alguma coisa relacionada com uma deficiência de cálcio até, mas poderiam ser outras coisas. Mas era só uma planta no meio de outras plantas. Ao contrário dessa planta com a provável deficiência que eu te mostrei aqui, que eram algumas plantas, mas era uma planta no meio de muitas. Então, assim, é comum a gente encontrar na lavoura algumas plantas que tenham algum sinal que possa ser identificado ou confundido como deficiência nutricional. E aí a gente tem aquela expectativa de que, olha, se está indicando isso, então eu preciso colocar esse nutriente, preciso fazer uma aplicação foliar, eu preciso colocar esse nutriente no próximo ano de manejo. Mas não necessariamente. Primeiro, primeiro conceito, se tem uma planta ou poucas plantas pontualmente expressando determinado sintoma, muito possivelmente não é um sintoma de deficiência nutricional. Pode ser que, ou mesmo se for uma região ali que ficou toda com uma mancha, pode ser que é uma região que alaga, pode ser que é uma região que está compactada, pode ser que aquela planta específica que expressou um sintoma, ela tenha passado por algum estresse, alguma coisa que impediu ela de absorver o nutriente, e daí ela expressa o sintoma. Não necessariamente você precisa fazer uma correção com aquele nutriente. A gente gosta de identificar o sintoma de deficiência, mas muitas vezes ele não está indicando nada, ele simplesmente é uma casualidade. Então, quando que é um sintoma de deficiência nutricional? Primeiro, se a maioria das plantas ali na lavoura estão expressando aquele sintoma ou numa área considerável em que vale a pena fazer um investimento ou uma investigação. E fazer a investigação, primeiro, coletar a folha de acordo com a recomendação daquela cultura e enviar para fazer uma análise de tecido e comparar ali com a literatura para ver se está dentro das faixas de suficiência daquele nutriente. Então, você vai fazer uma verificação daquilo que foi visto no campo para ver se realmente tem uma deficiência nutricional. Isso é importante. Mesmo que tenha, pode não ser porque faltou adubo, pode ser porque faltou água, pode ser porque o solo estava compactado, porque teve um alagamento, porque teve alguma coisa. Então, o trabalho do agrônomo acaba que tem que ser um trabalho investigativo, considerar vários fatores para decidir se simplesmente aumentar a dose de determinado nutriente é o caminho correto nesse sentido ou mudar alguma prática de manejo ou simplesmente foi uma casualidade aí, de repente, dentro do manejo que está sendo feito. Outro fator muito interessante é relacionado a como que a deficiência se expressa na própria folha. Então, ele tem que ser uniforme. Quando uma planta começa a expressar um sintoma de deficiência, não é simplesmente numa folha isolada. Normalmente, é numa região toda. Então, a gente tem uma série aqui que fala sobre deficiência nutricional. Se são nutrientes móveis, vai lá assistir a série, eu falo com mais detalhe, mostro fotos. Mas se são nutrientes mais móveis dentro da planta, como nitrogênio, como magnésio, como fósforo, esses sintomas vão aparecer primeiro nas folhas mais velhas. Por quê? Porque a planta vai tirar as folhas mais velhas para levar para as mais novas. Por quê? Porque são nutrientes móveis, eles se redistribuem dentro da planta. Então, faltou nas folhas novas, vai tirar das velhas para levar para as novas. Se forem aqui outros nutrientes que não são tão móveis dentro da planta, como o manganês, como o zinco, como o boro, ele vai aparecer nas folhas mais novas ou nos frutos, o enxofre também. Inclusive, essa é uma forma de identificar, o magnésio tem um sintoma de clorose internerval, exatamente como esse da fotografia, que era uma folha nova, e o manganês também. O manganês na folha nova, por quê? Porque é pouco móvel dentro da planta, e o magnésio na folha velha, porque sai da folha velha e vai para a folha nova. Esse sintoma que eu estou mostrando, inclusive, é muito confundido com o sintoma de deficiência de zinco. Mas o sintoma de deficiência de zinco não respeita essa clorose internerval, que se fala que é entre as nervuras da planta. É uma clorose que são listras que ultrapassam as nervuras, tá bom? Então, é muito importante você saber. E o que eu ia comentar é que quando a gente tem um sintoma de deficiência numa planta, primeiro, num grupo de plantas, mas vamos olhar para uma planta só agora, ele tem que acontecer, como eu disse, de uma forma generalizada. Então, não é uma das folhas mais velhas que vai ter e a outra não. Não é uma das folhas mais novas que vai ter e a outra não. Ele tem que ter um gradiente de sintoma. Não dá para uma folha estar com sintoma e a outra, da mesma idade, não estar sem nenhum sintoma. Então, é possível observar um gradiente na própria planta, começando pelas mais velhas, indo para as mais novas, ou começando nas mais novas, de uma forma mais generalizada, nas duas faces da folha, não numa parte só. Até o meu colega comentou um negócio muito interessante que, a respeito daquela deficiência de boro, que fica um enrugamento na folha de milho, pode ser também causado pelo frio. Então, tem uma folha ali que, na hora de sair, ela acabou ficando mais enrugada. Então, é importante a gente observar essas coisas para não tomar uma decisão de que é uma deficiência nutricional, que tem que aplicar algum produto. A gente tem que considerar esse contexto mais amplo. Então, se está na dúvida, observa tudo isso. É regional, tem numa região de plantas ali, não é só numa planta específica, ou só numa baixada, numa área de contexto diferente dentro do talhão. Então, na própria planta, não é numa folha só, tem um degradê ali, tem uma tendência, e de forma mais generalizada, nas folhas da mesma idade. Aí você começa a entender que aquele sintoma realmente pode estar expressando que a planta não absorveu aquele nutriente, que não necessariamente, mais uma vez, quer dizer que tem que aplicar aquele nutriente. Pode ser um outro fator que está impedindo ela de absorver aquilo que já tem no solo. Então, precisa investigar. E, para ter certeza, mais uma vez, reforçando aqui, fazer uma coleta da folha, fazer uma análise de tecido e comparar com a base de literatura. Lembrando que, para coletar as folhas numa planta de produção, consulte na literatura também qual é a folha correta para fazer a coleta, porque aí você vai poder comparar dentro da mesma base. Tá bom? Gente, era isso que eu queria trazer para você hoje, um pouco mais de noção sobre diagnóstico de tecido foliar, análise de folha e também sintomas visuais de deficiência de nutrientes. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. Se gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, se você estiver assistindo pelo YouTube. E não deixe de se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda também ao canal a chegar para mais gente e ganhar mais força. É isso aí e até o próximo vídeo.